Sente esse samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, 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 vem Esse é o famoso 16 toneladas Esse é o famoso 16 toneladas Esse é o famoso 16 toneladas Esse é o famoso 16 toneladas